Este ano a produção regional de cebola deve chegar às 3.300 toneladas, superando os números verificados no ano passado. Este fim de semana realiza-se a festa da cebola no Caniço. Por estes dias, a cebola é rainha no Caniço. A nossa cebola é o mais lindo que tem o Caniço. É cebola e mulher bonita. Cebolas, há muitas que são produzidas em praticamente toda a ilha, mas dizem os entendidos que as do Caniço são as melhores. Desde que nasce o sol, o sol nasce no Caniço. Já vem do Porto Santo para o Caniço. E a gente desce o sol brilhante da manhã à noite. Isso é uma coisa muito especial. E o sol é o que dá vida. A fruta, a cebola, a tudo que produz o Caniço. Do Caniço ou não, a cebola, rica em vitaminas e minerais, é muito usada na cozinha regional. Os produtores procuram dar resposta à procura. Nós estamos a prever um aumento de cerca de 5% em relação ao ano de 2013. Mesmo assim, ainda se importa a cebola. E, portanto, por esse facto, verifica-se que ainda há espaço para crescer mais na produção regional. Atualmente, a produção de cebola ocupa 90 hectares. Dois são de agricultura biológica. Até domingo, o centro da freguesia do Caniço acolhe a 17ª edição da Festa da Cebola.